Música O profissional jovem tem um papel importante para construir a capacidade de criar uma equipe diversa e inovadora. Música Eu participei desse evento duas vezes e as duas foram maravilhosas e muito enriquecedoras. Música Transformação digital é mais segurança, mais eficiência, mais produtividade. Música Participar dessa edição tech do jantar foi inovadora. Música O futuro do setor é infinito enquanto dure, como diz Vinicius de Moraes. Música 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 Música